Olá, eu sou Yanni de Souza, sou pesquisadora do grupo de pesquisa em literatura negra Corpus Dissidente. Eu vou apresentar para vocês uma pesquisa que eu desenvolvo dentro do programa de pós-graduação em literatura e cultura na Universidade Federal da Bahia. É parte da minha dissertação de mestrado e eu trabalho com três romances africanos que são As Alegrias da Maternidade, de Butchemecheta, que eu vou apresentar hoje, e também Fique Comigo, de Abayomia de Bayou e A Mulher de Pés Descalços. Vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar sobre o romance, As Alegrias da Maternidade, mas se apresenta Nuigo, uma mulher ibo que vive em uma aldeia em Búsa, um lugar de economia agrícola e tradição patrilinear. Nuigo é filha do chefe Abad com a sua amante Ona. Diferente de sua mãe Ona, Nuigo possui um desejo ser mãe nos moldes da sua tradição. Esse desejo é parte do esperado de uma mulher ibo, uma mulher completa, antes de tudo, deve ser mãe. E aí então, antes disso, eu gostaria de apresentar a autora Butchemecheta. Ela atualmente tem sido bastante reconhecida aqui em Bahia, por conta das publicações, principalmente das traduções que foram feitas dos seus romances. E aí então, Butchemecheta nasceu em Lagos, mas cresceu em Búsa. Com parte da tradução ibo, não acessou a educação, ou seja, algo prioritário aos filhos e não às filhas. Após perder seu pai, foi tutelada por parentes. Ainda jovem conseguiu uma bolsa de estudos. Noivou aos 11 anos, casou aos 16 anos. Foi mãe de cinco filhos. Com os dois primeiros filhos, a família mudou-se para o Reino Unido. A violência doméstica atravessou seu casamento e Metcheta entrou com pedido de divórcio. Em um país estrangeiro e sozinha, Metcheta cuidou dos seus cinco filhos. O pai dos seus filhos negou a maternidade. Trabalhou uma biblioteca em Londres e formou-se em sociologia. Os objetivos desse trabalho é, o objetivo geral é para escutar diferentes experiências de maternidades de mulheres africanas no romance As Alegrias da Maternidade. Os objetivos específicos é apresentar as análises dos romances que possam nortear as discussões sobre a maternidade na etnia ibo, discutir a maternidade como completude da feminilidade, dentro das mudanças de valores tradicionais em face ao colonialismo vivido pela personagem Nuigo, relacionar os possíveis impactos e divergências dos estudos de gênero africano sobre a experiência de mulheres e de maternidades. Bem, o que acontece como justificativa para esse trabalho é pertinente para os estudos literários, por localizar um romance nigeriano de reconhecida grande importância e também real são corpos importantes para os estudos de gênero em África e, em adição, a literatura de mulheres africanas. Historicamente, tem se encontrado posição periférica nos estudos literários baianos. O que acontece é que Butimicheta tem essa questão de ser uma escritora em um país estrangeiro, né? Um país que, na verdade, colonizou a Nigéria, que pode se configurar aí como uma escritora em afro-diássia. Como assim? O tempo todo o Nuigo, ela vai ter que fazer escolhas, escolhas que colocam mais os seus filhos acima de tudo, coisa que é parte da sua tradição, mas também essas escolhas não serão fáceis, porque Por que? Porque todo o esquema, o mecanismo colonial é para fragmentar, para tentar mesmo, de alguma forma, controlar as estruturas tradicionais dos grupos étnicos. Obrigado. 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 Obrigado.